O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lança nesta quarta-feira, dia 5, a Unidade Mistra de Pesquisa e Inovação, o MIP Cacau. A unidade instalada em Ilhéus, na Bahia, é resultado de uma parceria entre a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participa do evento, assim como representantes das instituições envolvidas no projeto. O lançamento será transmitido pelo canal do Ministério da Agricultura no YouTube a partir das 3 da tarde, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.